Se você gosta de andar na moda e usa uma numeração maior, o vídeo de hoje é pra você! Então já dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vamos que vamos, porque o vídeo já vai começar! Então vamos lá pessoal, vamos começar o nosso tour aqui pelos tamanhos maiores na Burlington, vamos ver o que a gente encontra de legal aqui gente, e o melhor de tudo o precinho que vocês vão pagar né? Então vocês já sabem que aqui é tudo separado nos cabides por tamanho P, M, G, aqui tem o XL né, que seria o nosso GG e é por aqui que nós vamos começar pelo GG e depois nós vamos para tamanhos maiores que esses, tá bom? Olha só que gracinha este vestido, dá pra vocês verem que é tipo uma rendinha, um tecido tão gostoso, olha o caimento disso aqui gente, olha R$19,99 Se você ainda tiver dúvida em relação ao seu tamanho aqui nos Estados Unidos, eu já fiz um vídeo aí no canal, só dá uma voltadinha, procura aí que vocês vão encontrar esse vídeo, onde eu mostro a conversão de tamanho, tem as tabelinhas tá? Mas olha aí, XL tá? Olha só, esse aqui é tipo um macaquinho, ele é grande ó, pra vocês que não sabem, aí no Brasil a gente tem muita coisa, acho que mudou muito né, mas é, tem muita gente que não gosta né, Ah, tô um pouquinho acima do peso, não vou usar roupa mais justinha, aqui eles usam de boa, então por isso que a gente encontra de tudo aqui nessas lojas tá? Maiores, tipo coladinha, não tão coladinha, de tudo, vocês vão ver, olha que coisa mais linda, amei esta estampa, para tudo nesse vestido, olha essa estampa gente, eu amei essa cor, olha isso, fala sério, ó, ele é curto, não é comprido não, deve ficar assim no joelho, mais ou menos tá? Cadê a, vamos ver, 17,99, eu amei, deixa eu ver, olha esse vestido, 16,99, isso aqui é de linha, vocês estão vendo? Tipo, amei estação, gola alta, que chique gente, e olha, olha a gola, a gola, perdão, a manga, olha os detalhes da manga, vocês vão encontrar de tudo aqui, tô falando pra vocês, vamos ver, que eu gosto muito assim ó, ó, compridinho, pra usar no dia a dia, eu gosto, de vestidinho assim, 9,99, golinha alta, macacão, meninas, olha isso, estão vendo? Cavadinho, ó, esse aqui é de malha, muito bonito, 12,99, olha esse outro, 9,99, o legal é que dá pra provar, viu, os provadores já estão abertos, estão funcionando, novamente, graças a Deus, olha este da Calvin, quem gosta de malha, verde, musgo, que lindo, pra você usar com tênis, no dia a dia, sandalinha, pra ir no shopping, num churrasco, lindo, gente, maravilhinho esse aqui ó, 19,99, esse aqui é o que, gente, é um vestidinho, tipo um casaquinho, é um vestidinho curto, olha lá, ó, tá vendo? Curto, cavadinho, e vem com esse aqui por cima, ó, que legal, se tiver mais friozinho, 14,99, olha esse jeans, 12,99 jeans, ó, pra quem fica aí pensando, quando eu faço o vídeo, ah, só tem tamanho pequeno, não tem, gente, olha esse aqui agora pro inverno, que vai começar da Calvin, tamanho 14, só pra vocês terem noção, meu tamanho aqui é o 8, esse é um 14, tá? Então, são tamanhos maiores mesmo, tem de tudo, já falei pra vocês, agora, vamos passar aqui pra esse lado, ó, 1X, tudo tamanho grande, olha que bonito esse aqui, da Calvin, da Tommy, olha que bonito na manga, é meio estação, ó, de malha, dá uma olhada, tamanho 1X, por 29,99, tá vendo como tem coisa de marca, olha que bonito esse aqui de festa, olha essa manga, é um vestido preto, bem fresquinho o tecido, que elegante, 29,99, ó, tem aqui em cima na gola, e aqui, ó, e aqui, ó, na manga, é uma, tipo, uma redinha, transparente, lindo esse vestido, amei, olha este de malha, dá uma olhada, quem gosta assim, que vem embaixo do peito, né, ele é soltinho, ó, adorei esta cor, 13,99, e assim, ó, quem gosta, vamos ver, esse é um L, está perdido aqui no meio, ele hoje não pode, ela é pra outro dia, hoje nós vamos focar nas numerações maiores, olha, 10,99, assim que parece um blusão, e aí você amarra aqui, ó, tá vendo? Eu acho bem bacana esse aqui também, põe com tênis preto, e é o tecido fininho, gente, gostoso de usar aí no Brasil, Brasil, que bonito esse aqui, gente, todo de linha, gente, isso aqui é caríssimo aí no Brasil, se fosse aí, ia ser caro, deixa eu ver, 17,99, tamanho 2X, não é um, não é dois, ele é lindo, comprido, ó, pensa num vestido lindo, só que ele vai ficar de justo, né, então a pessoa tem que gostar de usar justinho, tá bom? Então esse aqui, tamanho 2X, aí tem 3X, olha lá, esse é da Toma, igual aquele que eu mostrei, tem maior, olha este verde, tô amando, 13,99, eu adoro esta cor, quem gosta? Esse é um macacão, ó, de amarrar na cintura, eu adoro macacão, eu sou apaixonada em macacão, e vocês? Eu amei esse, gente, amei, se vier pra cá, amei a cor, amei o modelo, amei o preço, que mais, que mais, que mais? Aí tem assim, de malinha, olha que bonito também, adoro animal print, eu tenho probleminha de falar, ai, o problema, ai gente, perdão, o R com o L pra mim é terrível, animal print, print, não é print, ai meu Deus do céu, 8,99, me perdoe, gente, que de vez em quando enrolo a língua, quando eu tenho que falar essas duas letrinhas, olha essa cor, olha essa estampa, 9,99, adoro, quem gosta camuflada, camuflada, fresquinho, tecido fininho, fininho, eu quero muito comentário de vocês, me falando o que vocês estão achando, olha esse macacão, para tudo, tamanho 3x, 23,99, tô apaixonada, olha aí, ó, 3x, fala pra mim se esse macacão é bonito ou não é, como se fosse um jeans, mas ele é camuflado, olha, olha que bonito, não é justo na perna, super estiloso, eu uso esse macacão, é lindo esse macacão, gente, é lindo, lindão, o que mais, o que mais, eu quero mostrar para vocês de diferente, olha aqui, ó, quem gosta assim, tá vendo que esse aqui tem um elastiquinho aqui, ó, gente, que vestido lindo, para, vou mostrar, só que ele fica caidinho assim, dá para usar assim, ou dá para usar assim também, se você quiser, né, com sutiã, é bonita a estampa e é bonita aqui embaixo, deixa eu mostrar, deixa eu me ajeitar aqui, olha, olha o detalhe desse vestido, que ele é mais curto na frente, ele vai descendo e atrás vai ficando mais comprido, eu amei, se tivesse meu tamanho, eu amo vestido, gente, mas enfim, né, é gosto, uns gostam, outros não, enfim, aí tem assim, essa estampa já não fiquei muito fã, mas, gosto é gosto, este já mostrei, olha aí, esse vestido da Calvin, tamanho 12, já falei que o meu é 8, esse deve ser um XL, ó, 29,99, olha que bonita essa manga, olha esse outro, dessa cor, bege, quem gosta assim, com aberto, 13,99, tem azul marinho, 10,99, isso aqui tem que ser mais abertinho, um pouquinho, né, gente, aí, ó, é azul marinho, não sei se dá para ver, que azul marinho, vocês estão vendo uma criança chorar? Ó, ó, gente, vídeo do canal sem criança chorando, não é vídeo do canal, né, 17,99, um tamanho 16, o meu é 8, então é um tamanho grande, tá, tô mostrando hoje tamanhos grandes aqui, olha aí esse XL perdido aqui, era para estar lá para o outro lado, é um XL, que é o nosso GG, 17,99, eu amei esse vestidinho, ele é curto, tá vendo? Curto que eu falo assim no joelho, gente, que aqui é a cintura, ó, de manguinha, que linda essa estampa, linda, olha esse, elegância, para tudo na elegância desse vestido, é linda ou não é? Esse aqui também, se fosse o meu tamanho, já queria um número 18, ó, só 10 números acima do meu, 19,99, é lindo, olha o tecido, 19,99, gente, é lindo esse vestido, lindo, 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 e de amarrar, tem assim um negócio para amarrar ainda, olha aí, tipo uma festa, dá uma olhada nesse vestido, isso aqui segura, desenha o corpo assim, né, a cintura, ó, no peito, olha atrás como é, e aqui embaixo é mais solto, que tamanho é esse, um tamanho 20, 19,99, este é igual aquele que eu mostrei, então vamos pular, olha o outro aqui, se vocês quiserem o endereço certinho desse vídeo, olhem na descrição do vídeo, gente, é só apertar aí para baixo, a produção sempre coloca o endereço da loja, tá bom? Vocês ficam às vezes me perguntando, mas não olham, é bem embaixo, ó, 15,99 esse vestido, olha, é um tamanho 20, da Calvin, tá vendo? Calvin Klein, 29,99, eles são um pouquinho mais caro mesmo, mas ele desce meio reto, não fica justo, tipo um tubinho, olha a manga, manguinha 3 quartos, olha que lindo, bonito, né? Outro tamanho grande, tamanho 22, este da Calvin, vocês ficam aí falando que só tem tamanho pequeno, olha que elegância esse vestido, 29,99, todos os vestidos da Calvin, é meio que tabelado, este preço, tá gente? Esse aqui é um vestido, nossa, que diferentão, 39,99, tamanho 22, para festa, né? Ele é azul, acho bonita essa cor de azul, ó, ele desce retinho, e aqui atrás tem esse detalhe, olha esse, que lindo, tamanho 14, 16,99, de poá, golinha alta, olha gente, que lindo, sabe o que é o charme dele? Olha aqui a redinha, deixa eu tentar colocar para vocês, olha isso, fica transparente aqui, e aqui no corpo não vai ficar, porque ele é forrado, entendeu? Muito lindo que está esse aqui, muito lindo. Agora vamos ali dar uma olhada do outro lado. Vamos olhar aqui agora, desse ladinho, eu amei essa estampa aqui, olha só, é um tamanho XL, por 19,99, olha, que calor aí, bom para minha cidade, Cuiabá, Mato Grosso, ó, olha como que ele desce, é um macacão, olha que gostoso esse aqui, gente, que cor mais linda. Fala sério, é ou não é? A esse aqui já é mais basiquinha, né? Você deve ter mais aí no Brasil parecido, mas enfim, vocês vão encontrar também aqui, ó, deixa eu ver o precinho, 10,99, olha essa outra cor, quem gosta assim, tamanho 1X, 10,99, este é igual, amei essa estampa, 12,99, olha que bonito, cavado também para o calor, não é bonita essa cor? Eu amei essa cor, só isso, amei, você coloca com uma sandalinha, ó, uma sandalinha dessa aqui que eu estou, está vendo? Eu estou de vestido comprido também, gente, aí, ó, o meu, minha cor. Amo vestidinho, uma delícia, né, gente, no calor, não sei se eu mostrei já desse, mas olha aí, que gostoso este, olha esse verde, que delícia, ó, 2X o tamanho, ó, 13,99, olha como que ele é a manga dele aqui, ó, aí, assim, vermelho, 16,99, da Bibi, ó, ele desce retinho, comprido, olha essa, olha essa estampa, que bonita, tamanho 1X, 12,99, gente, olha aqui como que ele é, e ele amarra aqui na cintura, ó, eu gostei bastante, e vocês, eu gosto de coisa florida, sem flor, eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou fácil de agradar, olha que lindo esse aqui, 13,99, disse de malha, lindo, vamos ver o que é mais, quero mostrar diferente esse daqui, olha, tomara que caia, que cor linda, ai, se fosse meu tamanho, já queria, olha, esta estampa, que vestido mais lindo, gente, o vestido é lindo, 14,99, eu não acredito, olha o que que vem pra amarrar aqui na cintura, eu amei essa estampa, tamanho 1X, tá, então, só pra vocês terem noção, que eu falo pra vocês, que tem pra todo mundo aqui, vocês podem acreditar em mim quando eu falo, tá bom, olha aí, 16,99 esse jeans, olha a da Tommy, que gracinha, quer ver, ó, tamanho 2X, daquele que eu falei pra vocês, olha que graça, bem grandinho esse verde, bem gostoso, hein, pra usar no dia a dia, 19,99, olha este que bonito, tamanho 18, cavado pro calor, olha que linda esta estampa, ele também é daquele jeito que eu falei pra vocês, que tem uma redinha, mas ele é, tem outro por dentro, né, por dentro, esse já mostrei, vamos ver se tem diferente, esse já é igual, olha esta cor, 9,99, fiquei muito fã dessa cor, mas se vocês gostarem aí, ó, vocês vão encontrar, tá, olha que lindo, 3X, ele é de linha também, por 15,99, olha esse aqui, agora, pra começar, o inverno do Brasil, que não é tão quente, que ele é uma linha fininha, olha que coisa mais linda esse vestido, eu amei as cores, o modelo, amei tudo, olha este, 11,99, mas esse é um M, tá perdido aqui, isso tá perdido, gente, isso aqui dá em mim, 11,99 da Calvin, enfim, ficou perdido, gente, não vou cortar, mas vamos ver este outro, este é um XL, ó, está no nosso vídeo de hoje, 12,99 da Tomy, olha que lindo, olha só a manguinha, olha o detalhe, gente, que graça, este vestidinho de malha, eu amo, 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 olha este, 12,99 também, esse é um L, que é o G, ó, esse é um XL, que é o GG, 15,99, esse macacão, achei muito, muito bonito, descolado, ó, da Calvin, gostei da cor dele, parece desbotado, mas é o jeito dele, ó, essa cor bege, sabe, com bolso, eu amo, outro também, XL da Calvin, que bonito, 15,99, essa corvinha, tá bonita, não tá, gente? Então, não pensem que porque vocês usam tamanho maior, que vocês não vão encontrar coisas bonitas, olha este vestido, por exemplo, de festa, um tamanho 12, é um tamanho grande, no mínimo, ele é um XL, tá? Então, tem muito, olha os tamanhos 14, que eu já falei para vocês, mostrei tanta coisa aqui, olha, 14,99, sou suspeita, porque eu amo o vestido, né? Dá uma olhada nesse vestido aqui, gente, deixa eu ver, 14,99, olha a cor do vestido, olha que charme, olha, olha este aqui, que lindo, olha essa alça, olha isso aqui, gente, para uma festa, por 22,99, esse vestido custava 98 dólares, Brasil, 98 dólares, olha este, olha que charme, um tamanho 14, cinza, por 29,99, então, por favor, se você gostou do vídeo, se você gostou de ver tudo que tem aqui para vocês, tamanho maior, se inscreva, gente, no canal, por favor, está esperando o que? Se inscreva, deixa o seu like, é muito importante para mim, recomendo este vídeo para pessoas que você sabe que gostam desse tipo de conteúdo, que vai vir para os Estados Unidos, que quer saber onde comprar moda, né? Feminina e tamanho maior, então, eu espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei mostrar tudo para vocês, um beijo enorme e vamos que vamos, até o próximo vídeo, tchau!